Bola lá dentro da área, protege a jogada do jogador do Brasil, bola vem para o outro lado, pela esquerda. Carioca dá o combate, não conseguiu a bola, vai entrado! Gol! Um dos favoritos é o acesso, tem duas vagas para a férias 2, chegando no passo fundo, número 9 na bola, chute cruzada e gol! Felipe, gol! Do passo fundo, Felipe! Do passo fundo, chicota autorizado, bateu, olha o desvio do Biro, tentou Felipe, Biro de novo, a bola vai entrando! Gol! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.